Fiz um claustro para impressora 3D com toalha, o rolo de ABS está ali, imprimi com ABS, todo mundo sabe, é muito chato, e esse claustro ajuda bastante. Eu abri poucas vezes durante a impressão para ver como estava, mas está ficando bem melhor do que as outras tentativas que eu fiz sem. Temperatura de mesa está 110, da extrusora 245, e já rolou aqui mais de duas horas de impressão, falta ainda um pouco mais de 20 minutos, aí eu quero ver como é que ficou agora, também estou curioso. O resultado aparentemente está melhor, tem coisa para corrigir ainda, mas ele não envergou, isso já é sucesso 90% do caminho, agora são os outros parâmetros. E esse claustro, ou assim, invólucro de toalha em volta, ajudou bastante, eu acho que foi uma das coisas que foi responsável para ele não envergar. Vou diminuir a resolução agora, botar 0,2 de altura da trilha, que eu posso aumentar um pouco mais a velocidade. Ele estava com dificuldade de estrudar com uma trilha tão alta, uma camada tão alta, uma fatia tão alta, melhor dizendo. E eu tive que botar um feed rate bem mais baixo para ele conseguir estrudar na velocidade que eu estava querendo, ou, é, para conseguir estrudar com uma altura tão grande. Mas está valendo, então vou mudar algumas coisas, mas é isso aí, sucesso total esse, essa barraca que eu fiz de toalha. Esse aqui era um, foi a primeira impressão, ela está toda quebrada assim, que eu quebrei para avaliar o lado de dentro. É, está tendo muita delaminação, ficou muito frágil, eu estou usando uma altura da camada maior do que a máquina pode oferecer, e, não sei, não sei, vou tentar focar aqui para ver, mas está tendo under-extrusion, né, sub-extrusão. É, isso, você pode ver, tem um espaço entre as, entre as linhas. Esse é um pouco, tem múltiplos efeitos, né, mas um pouco é porque o ventilador estava ligado antes, o ventilador que faz a geração do filamento, e o ABS não, não tolera ventilador. E, também, a temperatura estava baixa, a temperatura da mesa estava baixa, a extrusora estava mais baixa. E, tinha um milhão de problemas, então vou abaixar essa resolução para ver se eu consigo melhor. Estava tendo muito, é, estava envergando também, muito, está vendo? Isso aqui é a parte de baixo que estava colado na fita, estava envergando. Agora, eu até tirei a fita, estou imprimindo direto no alumínio com o spray de cabelo, aqui, é, mas imprimindo direto no alumínio. Também tem vários, as camadas não vão estar, esse aqui é o infio, né, então, é, ele é mais, parece mais rápido mesmo, mas não, ficou, enfim, tudo que tinha para ter sido colocado errado, foi colocado errado. O acabamento superficial ficou grosseiro, a temperatura, a temperatura, acho que no final eu aumentei a temperatura, mas deve ter aumentado demais, então, teve mudança de temperatura durante a impressão, isso contribuiu para o envergamento também. do jeito que ela, mais um, do jeito que ela está aqui, já está 100% funcional, é, não envergou, ficou perfeita, isso já é um maior problema em ABS, sem que se envergar, é, vou quebrar um em fio aqui agora, mas ficou melhor do que eu pensava que ia ficar, tem alguns defeitinhos, mas, pô, nada comparado com a primeira impressão, alguns parâmetros tem que corrigir, mas, sucesso por enquanto, 100% funcional já, essa aqui, é uma, essa aqui é uma tampa de uma, para aquele osciloscópio, uma caixinha para aquele osciloscópio DSO, eu podia ter impresso em PLA, mas, é, eu quero aprender a imprimir com ABS, esse bicho aqui, foi um, um bom treino, é, agora vou imprimir o fundo, e depois eu vou imprimir, o fundo eu já vou imprimir com metade da resolução, com 02, ou dobro né, resolução, o negócio meio, é o contrário, e, vou ver como é que fica, mas, está chique, foi impresso direto no alumínio, e, com, spray de cabelo, para, como adesivo, temperatura de, de mesa 110, temperatura da extrusora, 245, SUCA. E assim, Obrigado.